muitas pessoas ainda com dificuldade de ler através do seu celular o código que é e principalmente pra você que acompanha lives aí você tem visto vários famosos aí é pedindo é doações para alguma entidade utilizando aí o código quer tem bastante gente é que está com dúvida como é que eu faço não estou conseguindo então confere comigo esse passo a passo e vai te ajudar muito e aí tudo bem com você é o seguinte se você tem um celular xiaomi você não precisa baixar aplicativo nenhum porque no teu celular já tem ele aqui ó vamos procurar aqui ó ferramentas procura aí no teu celular aí que tem aqui um campo aqui escrito aqui ó ferramentas aonde tem todos esses ícones aqui gravador de tela bússola e outros o que nós iremos utilizar aqui é esse digitalizador e você que tem outra marca de celular fica ligado porque a próxima dica aí é pra você e é muito simples não tem segredo basta você clicar aqui nesse digitalizador aqui hora de clicar nele e olha só vou botar aqui no código para ele ler e você vai ser encaminhada e para um grupo que quer que seja exemplo eu confiso aqui um código qr para o nosso grupo do whatsapp ele já acessou automaticamente claro porque eu estou no grupo mas vou dar um exemplo aqui de uma live para você você quer fazer alguma doação na live é o seguinte olha só e ele vai aparecer aqui o site e aí você vai clicar aqui em ir para o site e viu que fácil através disso você já acessa o site através do código qr muitas pessoas estão apanhando nesse aplicativo no sentido de como que eu iria acessar o código qr no meu celular mas aonde que eu tenho gente você tem que apontar o celular aí para a tv para o seu computador aonde está o código qr vou dar um exemplo dessa live uma live aqui certo então eu vou apontar onde aqui por esse código qr tem aqui ó a sua tv no seu computador e aí sim ele vai abrir essa dica aqui gente é principalmente para quem realmente não sabe está tendo dificuldade esses dias mesmo uma senhora perguntou eu tô tentando acessar é esse código mas eu não consigo ela tava tirando foto do código então se você já sabe não precisa deixar comentários bobo aqui embaixo se você já sabe deixa para quem não sabe aprender aqui nesse vídeo agora eu vou dar a dica aqui para você que não tem um charme e você não tem aí no seu celular o código qr então nós vamos acessar aqui a playstore e aqui você vai digitar o seguinte ó qr coach só isso aqui ó você pode digitar também código qr não faz diferença certo olha isso aqui você pode digitar também eu prefiro digitar o qr coach só coloca o qr coach aqui porque logo de cara já aparece os que são bons mesmo que são esses dois aqui eu já testei esses dois já testei outros já mas são pagos hoje e esses dois são gratuitos então vamos testar esse primeiro se azulzinho vou deixar o link na descrição e vamos instalar ele aqui enquanto ele está lá já vou baixar o outro aqui também para não ficar enrolando no vídeo olha só vamos baixar esse também e vamos aqui instalar bora aguardar ele fazer instalação e eu já irei mostrar como é que funciona já instalou o primeiro aqui e já está instalando o outro aqui já também ó e rapidão beleza mas eu vou mostrar o primeiro azulzinho aqui ó azulzinho foi o primeiro que eu instalei então vamos clicar aqui no código qr gente não tem segredo é muito simples olha só apareceu na propaganda fecha aparece aqui ok entendi aqui você tem que permitir para aquele grave tire fotos tá então você vai clicar em permitir porque na realidade aqui ele vai apenas ler o código qr não vai tirar foto vai fazer absolutamente nada disso então vamos ler o código qr aqui de novo olha só você tá na tv você quer fazer alguma doação ali aqui para ajudar as pessoas que ele tem um código qr e basta você colocar o seu celular ali ele vai acessar aqui o site certo você percebe que esse código qr ele acessa tanto diferente do outro da xiaomi ou qualquer outro código qr cada aplicativo é de um jeito ele mostra que o site que se você quiser clicar no link ali também ele vai abrir mas ele aparece aqui embaixo escrito abra no navegador e basta você clicar aqui aqui abra no navegador e pronto ele já abriu é simples e fácil não tem segredo agora vou para o outro código qr aí ensinando para você ainda que está aprendendo aqui com a gente vamos utilizar agora esse outro leitor de código qr aqui esse outro que nós baixamos link na descrição aqui você vai clicar nessa setinha aqui ó vai vai indo vai indo vai indo vai aqui ele vai usar a sua câmera você não vai colocar ele para ler imagem você vai colocar aqui ó ler usando a câmera então vamos clicar aqui ó ler usando a câmera e o permitir novamente como os outros e olha só ele já leu aqui o código do grupo do whatsapp o interessante vocês perceberam que da xiaomi já me jogou dentro do grupo aqui não aqui ele abriu aqui com o link do meu grupo que eu posso clicar nesse link aqui também aparece para ver o código e aqui aparece para abrir vão ficar aqui abrir que ele vai vai me jogar lá dentro do grupo ok e olha só aí dentro do grupo já já faço parte do grupo enfim vocês viram como é simples e fácil e aí é só você seguir o passo a passo que está aí na sua tela se você vai fazer alguma doação para alguma live aí você siga o passo a passo que aparece na tela para acessar app fazer pagamento e assim por diante eu quis muito ensinar isso para você porque eu acho muito importante em um momento como esse de crise sei que tem pessoas e tem o seu dinheiro todo mês estão bem financeiramente mas eu sei que tem pessoas que estão passando dificuldades e tem certas lives de famosos que têm ajudado instituições de caridade de pessoas que realmente precisam então às vezes você pode ajudar não custa aí você acessar teu celular aí acessar o código qr e fazer essa ajuda um abraço até mais tchau tchau